Galera, como vocês podem ver, eu tô aqui na versão do Subway Surf, onde aparece aquele personagem secreto sentado num banco, gente, e tá todo mundo falando que se a gente jogar essa versão aqui às meia-noite, aquele personagem, ele levanta do banco e corre atrás da gente, galera. Será que é verdade? Então vamos lá, vamos ver se é verdade, galera. Eu já tô aqui no jogo, eu tô com muito medo, a gente agora tem que procurar ele. Pra quem não sabe, eu consegui encontrar ele, galera. Inclusive, ele não gostou muito, gente, ele até desapareceu. Quando eu encontrei ele, tipo, depois ele simplesmente não quis mais aparecer, galera, mas vamos lá, galera, eu vou mostrar pra vocês aqui aonde que ele fica escondido, é muito assustador. Agora, galera, deixa eu ver que horas que é, agora é meia-noite e quinze, galera, então vamos ver, gente, vamos ver se é verdade. Tá todo mundo falando que se a gente jogar às meia-noite, ele levanta do banco, gente, será que é verdade? Vamos lá, ele aparece num parque, mas teve gente que falou, galera, que ele aparece escondido aqui no mapa também. Então, se vocês verem aí, comentem nos comentários, se vocês conseguirem encontrar ele escondido em algum lugar. Pronto, galera, chegamos no parque, vamos ver, galera, será que ele já tá aqui? Ele não tá aqui, galera, ele saiu. Ah, gente, isso é um péssimo sinal, galera, é um péssimo sinal que pode ser que ele esteja escondido em qualquer lugar, galera. Quer ver, ó? Ai, de novo o parque. Por que que apareceu o parque duas vezes? Gente, por que que apareceu o parque duas vezes? Isso é muito bizarro, não era pra ter aparecido. Eu acho que ele tá fazendo isso, galera, porque ele sabe que eu tô jogando às meia-noite. Gente, isso aqui tá muito bizarro, eu tô com medo. Agora eu fiquei com medo de verdade, galera, caraca. Nossa, que bizarro, gente. Por que que apareceu o parque duas vezes seguido? E por que... gente, tá ficando rápido. Por que que o jogo tá assim, sendo... Olha ele sentado lá, gente. Ai, tô com medo. Não, o ônibus atrapalhou, galera. A gente não conseguiu ver se ele ia levantar, gente. Caraca, será que ele levantou e ele tá atrás da gente? Ai, tomara que não. Vamos ver, galera. Vamos correr, porque eu quero encontrar ele de novo. É bom a gente ir andando por esse lado aqui, galera, porque tá todo mundo falando que ele fica desse lado direito, galera. Será que ele vai aparecer aqui? Ai, eu tô com muito medo, gente. Caraca. Já pensou ele levanta e começa a correr atrás da gente? Galera, o quão bizarro seria. Ai, se você gosta de Subway Surf, já deixa o seu like aí. Se inscreve aqui no canal. Sério, se você não se inscreveu no canal ainda, corre e se inscreve. Olha ele sentadinho ali, galera. Ai, caraca! Gente, o que é isso? Parecia que ele tentou me puxar pra lá. Vocês viram, gente? Se o guarda estivesse perto de mim, ele teria me pegado. Por que será que ele fez isso, galera? Cadê? Vamos ver se eu consigo encontrar ele de novo, gente. Ai, eu tô com medo. Eu tô com muito medo, gente. Por que será que aquele personagem fica lá? Eu quero, gente, encontrar ele escondido em outro lugar também. Então, assim, ó. Se vocês verem ele aí escondido, me fala, gente. Ó, foco total. Vou prestar bastante atenção. Bom, até aqui de boa. Até aqui não tem nada. Deixa eu ver. Nossa, gente. O jogo tá aumentando a velocidade. Caraca. Tá ficando muito rápido. Tá, até aqui tá tranquilo. Gente, por que será que aquele personagem fica sentado lá? Isso que é bizarro, né, gente? Ele fica quietinho lá. É tipo... Por que será que ele tá lá? Isso que é assustador. E por que que tem hora que ele simplesmente desaparece, né, galera? Nossa, caraca. Aquela hora quase que eu perdi, gente. Pegar isso daqui pra gente acelerar um pouquinho mais. Como se já não tivesse rápido o bastante, né, Lucas? Vamos lá, galera. Ai, caraca. Gente, os trens estão vindo muito rápido. Olha só isso. Tá quase impossível. Gente, eu fico imaginando como que é que o pessoal consegue fazer o desafio no coin quando esse jogo fica muito rápido. Porque, gente, é quase impossível. Sério, você tem que ser muito bom pra conseguir fazer isso. Porque, assim, eu não consigo, gente. Eu teria que treinar muito pra eu conseguir. Vamos lá. Nossa. Nossa, por pouco. Vamos lá, galera. Será que ele tá escondido lá ainda? Daqui a pouco a gente tenta fazer o desafio no coin aqui, galera. Já pensou a gente tá fazendo o desafio no coin, galera? E ele fica furioso? Nossa, que bizarro. Vamos lá, vamos lá, gente. Cadê ele? Ó, a gente chegou no parque. Olha lá, gente. Ele não tá mais lá. Gente, isso é muito estranho. Ele tá desaparecendo. Nossa, é verdade. Eu achei que ele não ia fazer nada, tipo, às meia-noite. Porque no outro vídeo a gente jogou as três. Não acredito. Eu comprei outra coisinha aqui, gente. Porque a gente já tá longe. Eu quero só ver, gente. Será que ele vai aparecer mesmo? Será que ele vai levantar? Tá muito rápido. Tá muito rápido, gente. Vai, foco total. Foco total, galera. Nossa. 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 Ui. Olha lá, olha lá, gente. Gente, o parque. Olha lá, gente. Ele tá quietinho. Ele tá sentado lá ainda, gente. Ele tá sentado lá ainda. Ele deve estar pensando... Nossa, eu achei que eu ia perder. Caraca, eu achei que eu ia perder, gente. Ó, a gente só tá acelerando. Será que, tipo assim, ele vai levantar e correr atrás da gente quando a gente estiver chegando... Ó, ele não tá lá. Ele não tava lá. Vocês viram? Gente, ele tá sumindo. Ele tá fazendo isso de propósito. Vamos lá, pular aqui. Aqui. Ai, gente. Eu tô com muito medo. Eu tô com muito medo. Sério, galera. Porque... Isso é muito bizarro. Ele tá desaparecendo de propósito. Nossa, olha o tanto que a gente andou. Não! Bom que a gente consegue ver os personagens, galera. Vamos ver se a gente consegue trocar de personagem. Porque vai saber se conforme a gente muda de personagem, ele fica mais furioso, né, gente? Ó, a gente ganhou um monte de moedas aqui, gente. Vixi, uma caixa. Uma caixa misteriosa. O que é isso? Ah, tá. Reforço de pontuação. Vamos lá, galera. Deixa eu ver aqui. Vamos ver os personagens secretos que a gente tem disponível. Pegue agora. Será que tem como a gente pegar? Ah, mas... Como assim? Tem que fazer uma compra pra gente ganhar ele? Olha que bizarro. Vixi, tudo dia, tudo dia. Vixi, começou a dançar sozinho, gente. Deixa eu ver os personagens que a gente tem aqui. Nossa, todos eles são pagos, galera. Olha só isso. Nossa. Olha o valor desse daqui. Caríssimo. Não tem nenhum de 10 mil? 30 mil. 20 mil. 12 mil. 7 mil, gente. Vamos comprar essa daqui. Só pra gente mudar de personagem. Pra gente ver se, sei lá, se ele vai ficar bravo. Vamos lá, galera. Vamos lá, gente. Bom, teve alguns personagens que falou, galera, que ele também fica ali onde tá escrito Burger King, galera. Eu não sei se é verdade. Vamos indo aqui. Se a gente conseguir encontrar ele, né, gente? Vamos ver se com essa personagem ele também vai ficar nervoso, galera. Será, gente? Será? Eu tô com muito medo, caraca. Vamos pegar isso daqui, ó. Pra gente já pular lá pra frente. Pra gente acelerar. Aí a gente pega... Ui, 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 ui. Vamos indo, galera. Vamos lembrar se você tá achando até aqui e você ainda não deixou o like. Sério, deixa o like aí no vídeo. Aperta aí o botãozinho de like, porque aí, galera, o Frank vai aparecer aqui. Você já deixou o like? Certeza? Já se inscreveu aqui no canal? Ou então, vamos lá, gente. Me ajuda, galera. Me ajuda a procurar. Então, se vocês verem ele por aqui, comentem nos comentários, galera. Vamos ver. Tá, gente, cadê ele? Cadê esse personagem, gente? Cadê ele? Tá, pegar essa bota. Ui, ui. Nossa, gente. Tá, ui. Ui, ui. Ai, caraca, por pouco. Nossa, olha o jeito que tá. Gente, tinha até telha de aranha. Caraca. Cadê ele? Cadê ele? Ele não tá lá. Ele não tava lá, galera. Ele não tava lá, gente. Cadê ele, gente? Ui. Nossa, gente, eu tava olhando pro lado. Como que eu não vi... Gente, como que eu não vi aquilo? Gente, ele desapareceu. Vai, vamos tentar fazer desafio no coin enquanto a gente procura... Ai! Ai! Ele tá dentro da loja. Ele tá dentro da loja. Gente, vocês viram? Gente, ele tava dentro da loja. Vocês viram isso? Ele tava dentro da loja. Vamos ver. Ah lá, ele não tá mais lá, gente. Caraca! Que bizarro! Nossa, gente, agora eu fiquei com medo. Sério, galera, agora eu fiquei com medo, gente. Vamos lá, vamos indo. Vamos pular bem alto. Gente, cadê ele? Será que ele não tá mais lá? Gente, ele tava dentro da loja. Foi só eu mudar de personagem. Eu achei que não fosse dar certo. Nossa, eu perdi. Sério, galera, eu jurava que não ia ter como. Vamos lá, vou tentar de novo, gente. Eu vou tentar de novo. Eu quero encontrar ele, gente. Parece que ele não gostou muito da ideia. Ah lá, gente, o Subway. Quer dizer, o Burger King. Nossa, toda hora eu confundo. Vamos lá, gente. Eu ia fazer o desafio no coin, mas eu já peguei as moedas. Então, vamos indo. Vamos indo, galera. Eu quero chegar no parque. Porque eu quero ver se ele tá lá, gente. Será que ele tá lá? Cadê esse personagem secreto? Nossa. Tá, é bom que a gente faz o desafio no coin. É bom que a gente vai indo fazendo o desafio, gente. Vamos lá. Desafio no coin. Ui. Ai, gente. Não, ele não tá mais lá, gente. Ele não quer aparecer. Ele não quer aparecer, galera. Nossa, parecia que ele sabia. Ai, que bizarro. Agora eu tô com medo, gente. Sem brincadeira, gente. Eu tô com muito medo. Ui. Vamos lá. Vamos indo, galera. Vamos indo. Nossa. Não era pra me ter batido ali. Já sei. A gente tem isso daqui, galera. A gente consegue acelerar. Pronto. Nossa, eu nem vi. A gente passou pelo parque e nem deu pra ver, galera. É muito rápido. Vamos ver. Cadê? Ah lá, gente. O parque. Não, não é aqui não. Cadê o parque? Ai, eu tô com medo. Vai, gente. Tá chegando o parque. Tá chegando o parque. Me ajuda aí, galera. Se vocês verem ele, comentem nos comentários. Que ele fica muito bem escondido. Agora parece que ele tá se escondendo. Ah lá. Chegamos. Chegamos no parque, galera. Chegamos no parque. Gente, ele não quer aparecer. Ele só apareceu lá no Burger King. Caraca. Eu tô com medo. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos ver se ele vai aparecer. Ah lá. Tá chegando, gente. A gente tá chegando no parque. Gente, eu tô com medo. Por que ele não apareceu? Nossa, eu perdi. Ah lá. Continuou. Continuou, galera. Cadê ele? Será que... Tá de brincadeira, hein, Lucas? Nossa, mas eu consegui continuar. Ainda tinha duas chaves. Vamos lá. Vamos lá, gente. Deixa eu ver. Cadê esse personagem, gente? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, gente. Tá chegando. A gente tá dentro de um túnel muito assustante. Assustador, galera. Que bizarro, né? Cheio de telha de aranha. Ui! Aqui. Ah lá. Chegamos no parque. Chegamos no parque. Por favor. Tomara que ele esteja aqui, gente. Eu tô com medo. Gente, ele não quer mais aparecer. Vocês viram? Ele não quer aparecer de jeito nenhum, galera. Que bizarro. Parece, galera, que ele ficou furioso porque a gente tá jogando às meia-noite. Gente, isso é muito assustador, né, galera? Mas, então, galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Qual é o seu like? Esse vídeo aqui. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui.